Olha aí, galerinha, o churrasco do Domingão, que delícia, bora comer um churrasquinho, galerinha, chama, fazendo aqui um churrasco, olha, carninha de poico, eita, olha, o vapor é grande, já tem uma carninha de boi aqui assada, ó, uma verdadeira delícia, um suquinho ali, farinha, a maivada que não pode faltar, as galinhas estão tudo por ali deitadas, ó, só de boa, curtindo essa natureza maravilhosa, é isso aí, meu povo, uma verdadeira delícia, viu, olha que dia lindo, que maravilha, muito bom demais, dia lindo e abençoado, olha ali o pezinho de planta ali da nossa vizinha, ó, ó, que imagem belíssima, lindo, 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 olha aí, galerinha, com a bugadinha assim, hein, show de bola, é isso aí, galerinha, fiquem todos com Deus e até o próximo vídeo, tchau, obrigado, galerinha abençoada. Tchau, tchau.